Olá rapaziada, o vídeo de hoje é os telefones com o tempo de recarga mais rápidos do mundo Então bora pro primeiro, que é o Realme GT Master Inscreva-se e deixa o like rapaziada, bora Realme GT Master, ele carregou completamente em 34 minutos O tempo de tela dele é de 13h26 e o tempo de uso é de 26h47 Bora pra próxima opção O próximo é o Poco X3 GT, que teve um tempo de uso de 24h, tempo de tela 12h e o tempo de recarga em 40 minutos Muito bom né, bora pro próximo galera É bonito também esse bichinho O próximo é o Realme 8 Pro, que ele demorou apenas 43 minutos pra carregar E tem um tempo de tela de exatos 16h33 minutos e tempo de uso de 33h21 Você tendo um uso moderado ou leve, ele dura 2 dias com você É isso rapaziada, e é bonitão bichão também Tem câmeras boas Agora o Redmi K40 Game, que é um celular focado em game, como o próprio nome diz Tempo de uso 25h Não é lá uma coisa incrível Mas tempo de tela 12h29 e o tempo de recarga em 45 minutos, muito rápido É isso galera Todos dessa lista são modelos intermediários premium Quer dizer, um modelo próximo ao topo de ninho Realme 7 Pro, e teve um tempo de recarga de 47 minutos E tempo de tela de 11h, rapaziada E tempo de uso de 22h Muito bom também É um modelo anterior ao 8 Pro Bora pro próximo Pra acabar nossa lista com chave de ouro Temos o Xiaomi 11T Pro, que é um modelo top de ninho Que ele carregou sua bateria em inacreditáveis 19 minutos Garantindo assim que seus donos possam ficar por pouquíssimo tempo esperando ele pra carregar Que isso é excelente, rapaziada Muito bom E ainda acreditava mesmo, sem palavras Tempo de uso 22h com esse smartphone Tempo de tela 10h e 47h E a recarga monstruosa 19 minutos Então é essa a lista de hoje galera Os modelos com tempo de recarga mais rápidos que vocês irão ver Forte abraço Até o próximo vídeo